O bate-papo foi exatamente para corrigir os erros, tirar proveito daquilo que foi benéfico e o que não foi, é corrigir. Corrigir nos treinamentos para que no próximo jogo não venha acontecer o que aconteceu lá no jogo do Volta Redonda, onde nós acabamos perdendo por 2x0. Bom, o Pituca saiu, o Serginho saiu, foi para o 15, o Francis está machucado, o mesmo departamento médico em virtude de uma contusão no pé. Enfim, cara, você como jogador do Botafogo entende que o momento também é de reforçar o time para a sequência da Série C? Olha, isso não cabe a mim responder se precisa de reforços ou não, isso é mais parte da diretoria juntamente com a comissão técnica, mas isso aí acontece nos clubes. O clube com certeza vai ter jogadores negociados, vai ter jogadores que às vezes não vai servir para o elenco que eles vão querer também negociar e contusão é inevitável. A pessoa entra ali no jogo, o atleta entra no jogo e está com certeza correndo o risco de uma lesão. Foi infelicidade com o Francis, ficamos tristes porque provavelmente vai ter que parar por um mês, não sei o que eles decidiram ali. Então perder o Francis por um mês é complicado, mas a nossa equipe é uma equipe qualificada e aquele que o Rodrigo Pitarpo está entrando no lugar do Francis, eu tenho certeza que vai conseguir dar conta do recado. Como é que está o clima entre os jogadores? Teve a derrota e teve a saída de jogadores, como é que está o clima emocionalmente? Como vocês estão? É lógico que estamos chateados pela derrota, nenhum atleta profissional entra em campo e fica feliz com uma derrota. Lógico, voltamos lá de Volta Redonda chateados com a derrota, mas não adianta ficar também chorando o leite derramado porque o campeonato não permite isso, ficar remoendo o passado. Então o nosso pensamento já é no Joinville, para que a gente venha ganhar esse jogo e se ganharmos vai ficar no passado o jogo do Volta Redonda e nós vamos estar onde o Botafogo tem que estar, na zona de classificação e com certeza o jogo do Volta Redonda não vai ser mais lembrado. Emocionalmente então, qual seria a palavra para definir o grupo? Olha, emocionalmente nós estamos equilibrados, não está ninguém chateado com a cabeça abaixo e também não está ninguém afoito, feliz com o resultado que teve no último jogo. Então nós estamos com o emocional equilibrado, se preparando muito bem para esse jogo de domingo e tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida e se Deus quiser vamos sair com a vitória. Em relação a esse local da partida onde o Francis atua no meio campo, você surge como um possível candidato porque você já mostrou que tem também um potencial para jogar ali na frente, onde você acabou se destacando em alguns momentos e até marcando gols e a torcida te pedia também para atuar ali no lugar da lateral direita. Você conversou com o Rodrigo, existe essa possibilidade de você voltar a atuar no finalzinho da Série C, no Campeonato Paulista do ano passado, onde você até acabou vestindo a camisa número 10? Olha, não tive nenhum bate-papo sobre esse assunto com o Rodrigo não, mas é como eu sempre falo e sempre prezei, eu estou aqui para ajudar o Botafogo independentemente da posição que eu estarei jogando. Se for na lateral, se for na zaga, no volante, no ataque, eu vou querer sempre ajudar o Botafogo. Claro que se me deslocar para uma outra posição, eu não conseguir render aquilo que eu rendo no coisa porque falta um tempo de adaptação, mas o ataque é um lugar já que eu estou praticamente meio que adaptado, joguei lá em Portugal nessa posição também, saí daqui do Botafogo jogando nessa posição e aí eu deixo a critério do Rodrigo. Tenho certeza que ele vai querer montar a equipe da melhor forma possível para fazer um grande jogo no domingo. Bom, o Joinville é um dos favoritos aí para buscar a classificação. O Botafogo, embora tenha perdido, se venceu o Joinville, até por uma diferença de dois gols, tem até uma possibilidade de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro do grupo, né, da Série C. Esse é o pensamento, Samuel? Olha, o pensamento é fazer um grande jogo e com certeza sair com a vitória, mas sabemos que o Joinville é um time direto com o nosso, que vai brigar pela classificação ali e se manter entre os quatro. Então nós vamos entrar em campo, lógico, dentro de casa, tentando colocar o nosso ritmo de jogo e com certeza sair com o resultado. E se der, sair com o resultado e lá para a gente assumir a liderança, com certeza a gente vai querer sim, é importante, mas a vitória simples para nós já é muito importante. Tchau!